Salve, salve família, salve rapaziada, olha só, vamos lá, mais uma continuação aqui família desse projeto aí galera Quero dizer pra vocês que eu não filmei o término da caixa de médio, na verdade eu filmei Mas como o vídeo ficou muito grande, ficou um conteúdo muito grande, eu resolvi não colocá-lo Então, olha só família, vamos lá, dando continuidade aí nessa parte onde vai as penólicas e a titânio Coloquei essa frente inteiriça aí, família, completa E agora vamos cortar aí, fazer uns quadradinhos aí das LTS Já fiz, já adiantei o vídeo aí, já pulei pra outra parte Olha só pra vocês verem aqui galera, agora eu tô rebaixando essa parte de trás do médio Porque quando a outra loja fez, ela deixou essa tábua reta aí, ó E aí eu gosto de colocar um fundo só pra todas aí, porque pra mim é melhor e eu acho mais da hora, beleza? Então eu tô rebaixando aí com a topia essas partes, onde que vai atrapalhar, né? Vou tirando o desconto aí de 15 milímetros, que é onde vai o fundo aí, ó E aí, pra ficar um fundo inteiro, beleza? Então, vai dizendo aí o que vocês estão achando dessa série de vídeos aí que a gente tá fazendo Vai ser postado um ou dois por semana aí E até o final aí a gente vai botar pra tocar e mostrar pra vocês, tocando também, se Deus quiser Então família, continuando aqui, ó, rebaixando na topia Essa topia é top, é uma ferramenta legal pra fazer esse tipo de trabalho aí, viu família? E agora conferindo aí pra vocês verem que o fundo vai ficar certinho Salve, salve família, salve rapaziada Voltando pra finalizar esse conteúdo e mostrar pra vocês de pertinho ali como que ficou Ficou legal, apesar de não ter algumas partes, algumas coisas Eu esperava mais, que ficaria melhor Porém, a gente faz o melhor que a gente pode, beleza? O melhor da gente, a gente entrega no trabalho Porém, tem coisas que, como eu já peguei o serviço pela metade Então tem coisas que não tem como mudar, certo? Então, a gente faz o melhor que a gente pode Mas mesmo assim, nem sempre fica 100% do jeito que a gente queria Então, eu vou girar a câmera e vou mostrar pra vocês de pertinho Aí você já comenta o que vocês estão achando Compartilha aí, se inscreve no canal Você que não é inscrito, você que é inscrito Muito obrigado por acompanhar Vamos pra cima Vou girar a câmera e vou pra pertinho lá pra mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá Então família, salve Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou o projetinho Tá tendo uma sombra aí, porque já tá a noite, né? Aqui, coloquei dois canhões de leds, certo? Um aqui E outro aqui, família Futuramente vai ter um letreiro aqui, né? Mas no momento a gente não vai colocar Então, eu deixei o espaço aí pra depois a gente colocar ele aí Fazer o corte Esse caixão de média aí ficou filé, família Bem Até que ficou legal Faltam uns detalhes na parte de trás Fazer uns anéis pra colocar aqui Porque pra borda não bater Aqui nessa tábua Mas isso aí vai ser depois Porque eu tô sem um MDF de 6mm aqui Os dois tão aí, ó Top de verdade Essa caixa segundo cliente Ela é projetada, né? Olha só Ficou bem legal Aqui os drives, família Vai ser 5 drives Fenólicos de cada lado 10 ao todo, né? E 8 titânio aqui Se quiser colocar mais 2 titânio embaixo E 2 titânio aqui em cima também pode Fica legal também Pra complementar Eu dividi o espaço aqui, família Achei o eixo aqui Que é aqui, ó E aqui eu fui dividindo 2 pra cima e 2 pra baixo Pra ficar legal Porque senão ficava desencontrada Certo? Então é isso aí, ó Aqui mais 5 fenólicos, né? E aqui vai ser usada As D450 HP Acho que é 450 HP Nas LTS aí É... A LTS acho que é 19 É 15 Sei lá 15, 19 Aqui, ó Vai ficar nessa pegada aí, família A titânio também vai ser na LTS Certo? Não tem o conezinho Tá ali guardado Pra eu mostrar pra vocês Mas é isso aí, ó Ficou top, galera Aqui por trás, aqui, ó Eu coloquei, ó Essa tábua de reforço aqui, ó Porque as fenólicas Não vai perforçar essa tábua aqui Que a gente vai fazer um sistema na parte de trás aí Pra ela não ficar pesando, certo? Mas essas titânio aqui Como vai dar mais... É... Mais difícil de fazer Eu vou deixar Eu coloquei essa tábua aqui Pra dar um reforço Pra dar resistência aqui nessa frente Beleza? Aqui na parte de trás Eu coloquei também, ó Uma aqui E outra aqui, ó Na parte superior e inferior também Embaixo aqui também tem, ó E é isso aí, galera Aqui o outro lado dos médios, ó Top de verdade aí Ficou bem legal, galera, ó E aqui a parte de trás, família, ó Aqui essa tábua ficou um pouquinho Fora de esquadra aqui Por conta De uma diferencinha Que deu aqui nessa tábua Mas o fundo tá no esquadro Certo? Eu não Eu podia ter gastado aqui Com a tupia Com a lixadeira Pra disfarçar, família Porém Ele ia ficar um pouco curta Eu deixei assim mesmo Aqui também, ó Mas é isso aí Comenta o que vocês acharam Os fundos aí Eu fiz de uma forma Pra eles Ficar bem acopladinhos Pra ficar Não ficar brechas, ó Certo? Deu um pouco de trabalho Aqui, ó Tem um pinozinho aqui Que é pra mim tirar aí, ó Olha só a parte de trás, hein, família Coloquei madeirinha aí, ó Em tudo Pra poder receber Esse fundo E parafusar Tá vendo? Legal Essa outra aqui, ó Pra travar Além de pinar por cima Eu potei essa aqui também Embaixo ali também, ó Ó Bastante cola E é isso aí, galera Comenta aí Comenta aí O que vocês Tão achando do projeto Acompanha os próximos Os próximos vídeos aí Os próximos episódios, né E vai ficar bem legal Esse projetão aqui Em cima dessa Cachona de grava aqui, beleza? Então é isso aí, galera Tamo junto Muito obrigado E vamos pra cima Valeu? Chama na bota Tira esse cone daqui Pra ele não cair Spotify Não é não? É isso aí, família Valeu? Cuida Tamo junto É nóis Tira esse cone Tira esse cone